Música Dudu, não, não vem pular aqui não, não vem pular que você vai estragar meu telefone, não vem Ok, isso mesmo É, isso mesmo, você vai querer estragar o telefone Jota, me salva Kate Kate Woody, tá brincando? Tá brincando? A chuva grata e o dobro Música Maçã, milho, mamão, banana Servido, pra se divertir Às vezes Às vezes A gente esconde Pra ficar parecido com a vida silvestre Às vezes colocamos espeto Aqui fora tá com Vaporizador pra se refrescar Dudu Dudu Woody e Jade Se divertindo No vapor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Música Bom dia Tchau, tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto